Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, esse aqui vai ser um vídeo pra você se apaixonar Não por mim, tá? Mas por esse meu amiguinho aqui atrás, olha só galera Fala sério, esse aqui é um Camaro SS2 Ano 2019, carro lindaço, no tom de cor que eu mais gosto, que é o vermelho e preto E tenho certeza que você vai ficar surpreso por quanto que esse carro custa aqui nos Estados Unidos Gente, V8, 6.2 e 455 cavalos Agora sem falar mais, bora conhecer o carro Olha aí gente, não tem como não se apaixonar por esse Camaro aqui galera Curte só como ficou lindo Só um detalhe aqui, comentário com vocês Eu nunca fui de gostar tanto de Camaro Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha um Mustang, já tive uma BMW M5 Eu gosto bastante de carro esportivo, mas o Camaro sempre foi um carro que não me chamou atenção Porém nesse modelo aqui, agora 2019, ele tá com uma roupagem muito louca Ainda mais nesse modelo, ele tá metendo medo sim, olha aí a frente dele SS nesse Black Piano aqui Aqui eles fizeram Black Piano também com esse acabamento louco aqui, bem cara de robótico E aqui embaixo com esse plástico aqui meio texturado, ó O carro tá lindo demais Aqui tem essa fitinha aqui, que dá um charmezinho a mais quando tá acesa Farol com projeção e aqui LED, ó Quando ele fica aceso ele fica com uma cara de meter mais medo ainda Aí no capô Por ser o SS, ele tem o capô com essa entrada de ar aí pra dar uma facilitada pra ele, né Que tem um motorzinho V8 de 6.2 e 405 cavalos Não teria como deixar de botar aquele acabamentozinho ali no capô, né E nesse modelo aqui, ele tá vindo com essa roda aqui, ó Olha só, vamos ver aqui o tamanho 245, 40, 20 Tomou rodando a 20 Aí Freio da Brembo Só que com a marca Camaro aqui Demais O carro tá animal, gente O carro tá animal Vocês vão se surpreender com o ronco dele Aqui os faróis traseiros com esse acabamento aqui Diferente do modelo base O modelo base ele é um pouquinho mais liso Esse ele tem bem mais acabamento Ficou charmosão Sensores de estacionamento Quatro escapamentos, ó Um, dois, três, quatro Olha aí Que carrão, gente Só um detalhe Esse carro ele tá na Senna Motors Tá aqui, ó Senna Motors É um carro que foi encomendado Então tá aí, ó Senna Motors conseguiu esse carro pro cliente Inclusive o meu Mustang A Senna fez o mesmo Meu Mustang quando eu comprei Eu comprei com a Senna E eles também me trouxeram o carro por encomenda O carro é uma máquina, gente Lindo Teto solar E agora eu vou mostrar o interior pra vocês, né Olha só Bora conhecer o interior dele E galera Não esqueçam de comentar O que vocês estão achando Desse ângulo de câmera, tá Começando aqui pela porta Como eu sempre faço Aqui Soft touch Plástico Couro Com costura real Então dá pra ver que é couro mesmo E aqui as configurações Normal de Abrir e fechar vidro Regular os retrovisores Esse acabamento aqui Nesse tom de prata Modo 1 e modo 2 De banco Você pode ter uma chave E sua esposa ter outra Quando ela entrar no carro Automaticamente o carro vai configurar o banco Pro jeito que ela deixou salvo aqui na configuração 2 Por exemplo E olha só Que carrão, gente Fala sério E tá calor, tá Olha que lindo Essa subida que tem aqui no capô Você pode ver que o ângulo de visão aqui Do Camaro Ele é pequeno Ele é um vidro curto Parece um tanque de guerra Com esses detalhes que lembra muito Avião Turbina Volante bem esportivo SS E eu vou estar ligando aqui agora Ele pra vocês conhecerem o ronco Que é a parte que vocês vão chorar Preparem as lágrimas Tô com a chave no meu bolso, tá Pressionando o freio E vou pressionar aqui o botãozinho agora de start Olha só Meu Deus do céu Que delícia Tem a função aqui, ó Onde você muda Eu tô no modo normal agora dele E tô mudando ali pro modo Viagem Esporte Pista E neve Dá pra você colocar no inglês mesmo, tá E aqui no modo esporte Olha só o ronco dele Só escuta Ô, delícia O V8 faz toda a diferença, né Sistema de som da Bus E não sei se você consegue ver bem lá, ó Lá tem uma projeção do velocímetro Tão vendo lá no vidro? Ele fica com projeção do velocímetro Lá em cima, digital Sendo que aqui Tá como analógico, ó Lindo demais, gente Lindo demais Agora Eu vou baixar um pouquinho Esse ar-condicionado Pra poder reduzir um pouquinho O chiaço aqui Aqui, ó E olha onde é que regulou O ar-condicionado Esses botõezinhos aqui, ó E aí, que legal Vou colocar em 72 Que tá bom Geralmente eu uso em 72 Aqui, com certeza O sistema É touch screen Aí, ó Conectar Nossa, ficou lindo, gente Sinceramente, ficou lindo É aí Aqui configurações de modo De pilotagem Aqui nesse botão aqui Onde você liga e desliga O controle de tração do carro Aí E olha só os detalhes, gente E aqui Você guarda os seus trequinhos, ó Não tem tanto espaço Que ideia desse carro, né Você tá fazendo transporte De papelada por aí, tá, gente Ar-condicionado Com certeza é Ar-condicionado digital Aqui o porta-luvas Aí Tudo novinho, gente Esse carro tá somente Com 800 milhas, tá Carro zero Manual do proprietário Tudo E aí Tão vendo ali as luzes? Essas luzes você pode Personalizar, tá Aqui tá agora É vermelha Mas você muda Aqui no sistema dele mesmo A configuração de cores Tanto é que aqui também Ele tá em vermelho, ó Só que tem o sol batendo forte Então some Os bancos SS Nuclear Charming Teto solar Aí Tão de preto Com cinza E aqui atrás É o espaço Que os caronas têm, ó Já quero deixar claro Pra vocês A ideia desse carro Não é dar conforto Para as pessoas Que sentam atrás Embora eles tenham tentado Ao máximo Com os bancos Bem confortáveis Porém a questão de espaço Ele é um muscle car, gente Não esqueçam disso A questão de espaço Pra pessoa que está atrás Não dá muito espaço Pra perna É um carro mais seletivo Pra aquela pessoa Que quer ter um carro esporte mesmo E não tem necessidade De tá carregando família Por aí Filhos e tudo mais Mas cabe ali atrás Mais duas pessoas Tá aí Então tem um espacinho Legal Pra dois motoristas E dois passageiros E meio Então é um carraço, gente E eu sei que vocês Querem ver pelo menos Um test drive com ele, né Eu vou tá fazendo isso Agora com vocês E depois saber Quanto que esse carro Tá custando aqui nos Estados Unidos Quanto fica a parcela dele Quanto fica de entrada E tudo mais Bora fazer um test drive, então Tá aqui Eu agora pressiono o freio E botão start Pronto Tá ligado o brinquedo já Sempre importante Questão de segurança Então colocar o cinto de segurança Aí Bonitinho Ainda mais aqui nos Estados Unidos Que a polícia pega no seu pé Legal E ele tá avisando Que tá com pouca gasolina Tem que botar gasosa E agora Tá transmissão automática Eu só puxo aqui pro D Que é o drive E bora lá Olha só Que delícia Vou ver como é que tá o movimento Aqui agora Ver se dá pra dar uma aceleradinha Pelo menos pra vocês verem E eu vou botar aqui agora No modo Pista Tá ali, ó Modo pista Só que tem um movimento aqui Eu vou achar um trechinho melhor Pra poder mostrar pra vocês A aceleração do carro Belezinho Olha só Tô aqui a 13 milhas por hora E eu vou pisar em 1 2 3 E Eita Que coisa gostosa demais Gente Meu Deus O barulho do V8 Fala sério Eita Pisei de leve Porque ele tem sinal vermelho Tá Eu tô andando dentro Da velocidade da via Pra não dizerem aí Que eu tô fazendo peripécias Aqui Ó Mais uma aceleradinha aqui Deixou o carro ali Da frente passar Sempre respeitando Sinalização, né Ó 1, 2, 3 e Eita É um sonho Que ele custa E quanto fica a parcela Aqui nos Estados Unidos Bora lá Aí sim, né gente Depois de fazer um test drive Agora com o carro Vou mostrar o porta-malas De um motor Que um carro desse Não tem como Não mostrar o motor Pra vocês, né Seguinte Eu tô com a chave dele Aqui ó Na minha mão E eu vou pressionar Duas vezes aqui E Tá aberto O porta-malas Aí ó Esse é o espaço Do porta-malas Do Camaro Ele cabe Tranquilamente Duas malas grandes E mais uma Uma malinha pequena Ou cabe Umas quatro malas Cinco malas pequenas Então tem um espaço legal Lembrando mais uma vez O espírito desse carro Não é pra você Sair por aí Carregando um monte de coisa Não é um carro Com essa pegada Tá gente E agora vamos ver O motor dele E aqui ó Pra que eles querem ver Onde abre o capô É só puxar aqui ó Deu Agora vamos aliviar a máquina Olha só Aqui Aê Olha que coisa linda Isso é uma obra de arte Gente Meu Deus do céu Olha aí Tanto aqui o motorzão Como vocês queriam ver E agora é hora de falar Da parte do faz-me-reer A parte de quanto que custa Seguinte pessoal Fechou? Fechou Seguinte pessoal Agora na parte do faz-me-reer Vamos lá Esse carro Ele tá custando Quarenta e cinco mil dólares Certo? Quarenta e cinco mil dólares Por esse Camaro SS2 2019 Com uma entrada de nove mil dólares Você vai pagar uma parcela Aproximadamente aí De duzentos e vinte dólares Por semana Durante quatro anos Mais uma vez lembrando É um carro Que não é um popular Certo? Tem a versão popular do Camaro Porém esse aqui Por ser o SS2 Não é a versão popular Tá aí o carrasco pra vocês Então não esqueça Quer comprar o seu carro Que seja um carro baratinho Já mostrei vários na cena Ou se você quer comprar um carro Sob encomenda Como esse É só chegar na cena E escolher o carro que você quer Que eles vão atrás pra você Tá certo? E não esqueça Assim que você chegar na cena Na hora de comprar o seu carro Fale que viu No Nossa Vida USA Que vocês vão ganhar Um prêmio especial Que são AirPods da Apple Pra você conectar No seu iPhone Então top demais Tá aí Mais um carrasco Pra vocês Então se gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Todas as informações da cena Estão na descrição desse vídeo Valeu Até mais E fui E fui